Olá, meus amores! Estou começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui... Tomar banho. Eu tô tomando banho e café com banho. Tomando café, menino. Que tomando banho o quê? E eu quero convidar vocês a ficarem comigo até o finalzinho desse vídeo, tá bom? Fique comigo. Deixa like, comentar. Meus amores, eu vou vlogar pra vocês o meu almoço hoje, tá? E esse café com ele vai regar. Eu fiz uma bro ali, ó. Nós vamos tomar café porque tá de manhã cedinho. E essa bro para te derrubar. É um tagarela, né? O Maurício e o Alisson estão na escola, tá? Meu esposo já... Já cortou cabelo hoje. A barbearia tá aberta já. Mas nós vamos tomar um café aqui agora. Porque ele acordou, foi levar os meninos na aula e voltou. Abriu a barbearia. Organizou tudo. Atendeu o cliente. E agora nós vamos tomar café, tá? Sim. E agora o pai vai tomar café. Porque o pai é filho de Deus também, né, galera? Deixa o like, vai compartilhar pra todo mundo aí. O Apolo tá pedindo mais. O que é? O que é? Apontando o dedinho pra bro. Ai, que gracinha. Meu Deus. É uma coisa linda. Like nesse vídeo. Like nesse vídeo? Sim. Que lindo. Aí, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu almoço, tá? Vou tomar café aqui agora e depois eu vou mostrar pra vocês. E eu... Meus amores, antes de eu começar a fazer o almoço, porque ainda são dez e pouquinho, eu tô colocando roupa pra secar, ó, no varal. E aqui, gente, ó, durante a semana o meu esposo não tá tirando o carro da garagem, não. Porque o movimento é pouco durante a semana, né? Tem mais movimento na quinta, na sexta e no sábado. Aí, durante a semana ele deixa aqui, tá? E aí eu vou terminar de colocar a roupa secar. Ele tá ali na rua com os meninos. Com a pólio e o benjamim. E eu vou colocar a roupa secar aqui. E depois eu vou lá temperar um franguinho, tá? Olha o solzinho como tá gostosinho. Eu vou fazer arroz, feijão e um franguinho com quiabo. Não sei se eu faço uma saladinha. Tenho um brócolis ali, tenho repolho, tenho tomate. Acho que talvez eu faça uma saladinha também pra acompanhar. E lá na sala tá passando meus vídeos na TV, ó. E é isso, meus amores. Já, já eu vou lá temperar o frango pra poder fazer. Gente, coloquei um anguzinho em cozinhar aqui, ó. Porque eu vou fazer o franguinho com quiabo. Então tem que ter angu. Agora eu vou pegar aqui. Deixei separadinho aqui, descongelando, ó. E eu vou pegar aqui na gaveta. Vou pegar uma cebola. Nossa, mas tá até pesado. Vou pegar aqui e depois eu mostro pra vocês. Prontinho, gente. Aqui, ó. É sobrecoxa de frango. Eu vou temperar ela agora. Vou temperar com alho, sazon, chimichurri e um pouquinho de sal. Essa aqui é gordurinha de porco que eu tirei, tá? E aí eu vou lavar esse quiabo aqui, ó. Vou deixar ele lavadinho, picadinho. Vou cozinhar uma beterraba pra fazer uma saladinha. E vou colocar no frango, cebola, tomate e essa cenoura aqui eu vou colocar no arroz, tá? Vou ir mostrando pra vocês aqui. Esses dois aqui, ó. O Alisson tá fazendo dever de casa e o Benjamin tá perturbando, né, Benjamin? Sim, mas eu desenho meu dever de casa. Ele só sabe perturbar a hora que o Alisson tá fazendo dever. Meus amores, olha só. Já piquei a cenourinha aqui, ó, pra poder refogar o arroz. E o anguzinho já cozinhou. O frango tá aqui temperadinho, ó. E o quiabo picadinho, tá? Eu vou... Ah, e coloquei a beterraba cozinhar aqui também. E ali tem um restinho de feijão. Mas dá pra gente almoçar. Então eu não vou nem temperar outro, não. Vou só ferver esse aqui, tá? Tá vendo como o Benjamin fala demais? O Apolo tá dormindo. E meu esposo tá atendendo um cliente lá na barbearia. Agora eu vou agilizar aqui pra vocês. E pra gente almoçar logo, né? E vou refogar o arroz. Coloquei já ali o arroz, o óleo, o salzinho. Parece que é muito sal, mas nem não, tá, gente? É por causa que na câmera tudo parece muito, ó. Isso aqui é um alho granulado. Que eu agora só uso ele pra temperar arroz e feijão. E fica delicioso. Eu nem ponho muito, porque ele é bem forte, sabe? Ele dá bastante sabor. E aí é... Eu refogo bem o arroz assim primeiro, tá? Como vocês sabem, eu não lavo o arroz pra poder fazer. E aí depois que ele tá bem refogadinho, eu coloco a água, tá? Aí eu... No frango eu usei o alho fresco, tá? Mas o arroz e o feijão agora eu só tempero com esse alho, gente. Fica muito bom. Olha só, gente. Coloquei ali dourar uma cebolinha picada. Cebola, né? Branca picada. E aí a hora que ela estiver douradinha, eu vou colocando o frango, tá? Coloquei o feijão ferver também. E o arroz, ó... Ai, é o vapor. Já tá quase cozidinho, tá? Agora eu vou esperar dourar um pouquinho. E vou colocar o frango pra dourar. Depois que tiver bem fritinho o frango já cozido, que eu coloco o quiabo por último, tá? Meus amores, ó... O frango dourou bastante, tá vendo? Aí eu coloquei a água pra ele cozinhar. E agora, ó... Já desliguei o fogo do arroz. Ficou cozidinho, delicioso. Já desliguei também o fogo da beterraba. Tô esperando a pressão sair pra eu poder... É... Tirar da panela. Aí agora eu vou deixar... É cozinhar quase até secar. Quando tiver bem cozidinho, quase seco, eu vou colocar o quiabo e o tomate. Eu só estou sem cheiro verde hoje, mas eu tenho um pimentão vermelho em flocos aqui, ó. E eu gosto muito de colocar ele quando eu vou fazer caldinho. Aí eu coloco assim, ó... Pra ele poder cozinhar. Não coloco muito também não, porque o pimentão vermelho tem um sabor mais forte, né? E agora eu deixo cozinhar tampadinho. A hora que tiver quase seco, eu venho e coloco o quiabo. Olha só, meus amores. O frango já cozinhou bem, tá? Agora eu já vou colocar o quiabo aqui. Tem gente que frita o quiabo antes. Eu coloco direto, tá? Ele lavadinho, porque aqui em casa todo mundo gosta de quiabo normalmente. Não tem problema com a baba do quiabo, não. Então a gente come de boa. E aí eu estou fritando esses pedacinhos de bacon pra eu poder colocar aqui pra ficar com um saborzinho bem caipirão. Coloquei o bacon ali, ó. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, o quiabo e o tomate picadinho, tá? Aí eu deixo cozinhar. Hoje eu estou sem cheiro verde pra colocar, mas eu amo com cheiro verde, tá? Só que hoje eu estou sem, então vai sem mesmo. Agora eu deixo cozinhar e a gente pode almoçar, tá? E vai ficar divino. Ai, gente, tá prontinho o almoço. Gente, vocês não tem noção do cheiro que tá dentro dessa casa de frango. Tá muito gostoso. Ficou muito temperadinho, bem gostoso, tá? Aqui em casa todo mundo gosta de caldinho. Então por isso que eu deixo mais caldinho assim, tá? Tem gente que gosta mais sequinho, né? Mas aqui em casa o pessoal gosta muito de caldinho com angu. Então eu deixo mais caldinho, principalmente meu esposo. Mamãe, eu vou apertar aí. Não, essa é do seu pai. Tá, eu já vi. Aí, ó, a beterraba eu não coloquei nada nela. Só a beterraba mesmo cozida. O Alisson que é mais enjoado não come, mas o restante de nós a gente come. Feijãozinho, vou até desligar o fogo do feijão. E a minha comida tem angu. Angu que você gosta, né, meu filho? É a coelha. Aí aqui tá o anguzinho, é porque eu já comecei a servir pra ele. E vou servir pros outros agora e pra mim também. Põe lá o fone do seu pai. Tá? E aí daqui a pouco a gente se fala. Gente, a gente tá almoçando. Dá licença. A gente tá almoçando, ó. Sim. Já serviu o almoço, tá? E ó, meu prato tem de comida. Agora eu tô quase metumando a minha comida de comida. Tá todo mundo aqui, gente, almoçando lá de fora. O Apolo tá lá atrás, ó, bagunçando. Toda hora ele vem e pega um pouquinho comigo, um pouquinho com o pai dele. Ele tá pegando uma bola de baquete. Ih, gente, esse vídeo vai ser só do almoço mesmo, tá? E a bola... Mamãe, manda a bola de baquete pra... Vou pegar a bola de baquete! Agora fica quietinho que eu vou falar, tá? Sim. E vou finalizar por aqui, tá? Agradeço vocês que me acompanharam até o finalzinho. Vou comer porque eu tô com muita fome. E até o próximo, tá, gente? E aí